Oh mãe, sei que não é a vida que sonhou pra mim Mas ser doutor eu também nunca fui afim Então não chora, logo menos vou parar, sossegar Oh mãe, a noite é longa, já é tarde, vai dormir Peço a benção e saiba que eu cuido de mim E volto antes da senhora acordar Difícil falar o que aconteceu Mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu Mas fica tranquila, não é culpa da senhora Sem crer na vida louca em busca de uma melhora Mas não chora mais mamãe Tô construindo seu castelo minha rainha Mas não chora mais mamãe Me envolvi no crime pra te dar uma boa vida E a loja não para, não para, dá milhão Não posso moscar nem fraquejar de posição Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar antes de ir E a loja não para, não para, dá milhão Minha segurança é Deus que me dá proteção Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar antes de ir Pra minha guerreira Pra minha guerreira descansar antes de ir É o Didi Alemar, que é MC Ramon Conexão Pega a visão, pega a visão, ó Difícil falar o que aconteceu Mas deu pra notar que seu bebezinho cresceu Mas fica tranquila, não é culpa da senhora Sem crer na vida louca em busca de uma melhora Mas não chora mais mamãe Tô construindo seu castelo minha rainha Mas não chora mais mamãe Me envolvi no crime pra te dar uma boa vida Pra te dar uma boa vida E a loja não para, não para, dá milhão Não posso moscar nem fraquejar de posição Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar antes de ir E a loja não para, não para, dá milhão Minha segurança é Deus que me dá proteção Sei que é errado, mas é isso que escolhi Pra minha guerreira descansar antes de ir Pra minha guerreira Pra minha guerreira descansar antes de ir Oh mãe